A CIDADE NO BRASIL Precisamente há sete anos atrás, quando viemos à feira a procurar parceiros, vimos que havia outros partners de energia. E a partir daí nasceu um sonho. Temos que ser o único e exclusivo fornecedor de energia desta feira. E nós, no mundo da energia, começámos precisamente por esse caminho pequenino na altura que era o agrodiesel. Começámos com essa pequena presença. Tivemos o cuidado na altura de, com os nossos parceiros, trazer vários autocarros. Eu recordo-me de chegar aqui ao parque e ver 50, quase 60 autocarros, e que todos eles diziam, ao serviço da Repsol. E porquê? Porque trazíamos os nossos distribuidores de várias partes do país, com os seus clientes, em que vinham testemunhar a nossa presença, o nosso caminho aqui nesta feira. Mas a partir daí começámos, com essa confiança, com os agricultores, um outro caminho. Não queremos só ser a empresa reconhecida como o combustível para o trator, mas sim pensar no que é a transição energética, reinventar-nos como empresa e falar-vos do que é a transição energética. O que é isso de transição energética? Deixámos de ser essa empresa que nos entregava os melhores lubrificantes, o melhor gás, o melhor gás óleo, para no futuro sermos, já somos atualmente a maior empresa de energia da Península Ibérica, para falarmos num contexto maior, mas a nível do mercado nacional queremos ser a vossa empresa, o vosso parceiro de energia. Mas aproveito para vos dizer que a Repsol começou desde janeiro, em força, a criar contas diretas a particulares e também a empresários, da eletricidade da Repsol. Era um monopólio, e agora nós queremos fazer o nosso caminho, porque juntamente com a eletricidade, com a capacidade da mobilidade elétrica, de fornecer automóveis com eletricidade, mobilidade elétrica. Mas também, num outro patamar que fica para a próxima feira, para o ano passado, se vocês me convidarem, vão falar disto, dos combustíveis 100% renováveis. Isto quer dizer o quê? Com o passado que fizemos e com a vossa confiança chegámos até aqui. Mas o que agora a nossa obrigação é transformar-nos numa empresa de multa energia para o futuro, onde todos vamos viver e vamos inventar esse futuro. Apoio 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 Apoio